Fala, nação rubro-negra! Na semana passada, o Mengão realizou o primeiro intercâmbio internacional de escolinhas de futebol, o Flamengo Soccer Camp. Esse intercâmbio contou com a presença de mais de 120 atletas, brasileiros e estrangeiros, numa imersão totalmente rubro-negra nos Estados Unidos. Confere aí como foi! Um dos treinadores da base do Mengão, Marcelo Correia e um dos Scalters do mais querido, André Veloso, estiveram presentes para observar atletas. Os treinamentos foram desenvolvidos aqui no Brasil, na base do clube, com o objetivo de levar a cultura do Flamengo aos Estados Unidos. É uma iniciativa que a gente já vem pensando há algum tempo, né? Quando a gente fez aqui a pré-temporada, agora em janeiro, o sucesso dela, a presença dos torcedores rubro-negros aqui, a presença de americanos acompanhando o Flamengo, a gente sentiu uma ótima oportunidade da gente crescer mais, né? No processo de internacionalização da marca, especialmente aqui nos Estados Unidos, que a gente vai ter agora o Campeonato Mundial de Clube, que o Flamengo está presente, vai ter a Copa do Mundo, o futebol está crescendo muito aqui nos Estados Unidos. Então, nós desenvolvemos esse projeto, digamos um projeto piloto, esse é o primeiro trabalho que nós estamos fazendo agora nessa temporada de verão americana. Tivemos um resultado muito bom, a gente tem mais de 120 crianças inscritas aqui para esse campus, é um campus de uma semana. E a ideia é que isso se desenvolva ainda mais, a estrutura está muito bem feita, o ano que vem a gente pretende fazer uns 4 ou 5 campos, mais aqui nos Estados Unidos, e vamos trabalhando. Acho que mais um passo para a internacionalização da marca do Flamengo. É um prazer imenso estar aqui em Orlando, fazendo o primeiro Camp do Flamengo em território americano. Esse é um marco para a gente. O Flamengo, como uma marca muito grande e a principal marca de futebol do Brasil e do mundo, está começando a estabelecer suas raízes no território americano. É um projeto que a gente já vem discutindo e trabalhando a longo prazo. São 20% da torcida brasileira torce para o Flamengo e quando a gente traz para o público brasileiro que mora em Orlando, tem uma população muito grande que fica querendo consumir os produtos do Flamengo aqui. Então a gente está começando por esses, basicamente, grande parte das crianças que estão aqui são brasileiras, já tem alguma relação com o Flamengo e a gente vai trabalhando isso, construindo ao longo do tempo para ter uma marca forte aqui no território que é super importante e que a gente vai ter o Mundial de Clubes agora chegando no meio do ano que vem. A Time Forte Marketing Esportivo é a máster franqueada das escolas de futebol do Flamengo há mais de 20 anos, gerenciando mais de 270 unidades espalhadas pelo Brasil. A empresa organiza eventos nacionais e internacionais, como a Copa Fla Local, Copa Fla Regional e Copa Fla Brasil, promovendo o nome do Flamengo em diversas partes do mundo. A Time Forte também realiza campings no Brasil e nos Estados Unidos, com planos de expansão para outros países. Eu acho que é tudo isso que o Daniel falou, e é uma operação que a gente pretende levar para outras... A gente está começando por Orlando, mas pretende levar para outras cidades americanas, num prazo curto de tempo, em janeiro, mais cinco campings em cidades diferentes, depois mais dez campings, no mínimo, no verão do ano que vem. Aproveitando também a ocasião da pré-temporada do Flamengo, que pode acontecer em janeiro aqui, e da ocasião do Campeonato Mundial de Clubes. Então, acho que é também uma extensão do trabalho que é feito no Brasil, o que a gente está desenvolvendo aqui. São 280 escolas de futebol no Brasil, com 40 mil alunos, e com descobertas importantes para o clube, como o do Vinícius Júnior. Vamos, vamos! Os atletas passaram uma semana treinando de acordo com a metodologia implementada no clube, não só de atividades, mas de princípios e de valores que o Flamengo prega. Ao final dessas atividades, alguns meninos foram selecionados para participarem da Copa Flá Brasil em dezembro. Quando eu derrubo meu espelho, o primeiro lugar vai... A experiência é muito espetacular aí para as crianças. Uma coisa assim, o Flamengo vem até a gente, muita gente tem a oportunidade de ir no Brasil, lá. Aí, é muito massa isso aqui. As crianças, então, eles estão melhor que eu estiver andando nas nuvens aí. Por 37 anos. Desde que eu era criança, eu sempre amava o Flamengo. Eu amava. Eu acho que isso deveria ter sido feito muito mais antes. Eu desejo que isso deveria ter sido feito mais antes. E sendo a equipe que eu amo mais, eu acho que o treinamento e o que o Flamengo pode trazer para muitos filhos americanos, ou até os filhos brasileiros que foram nascos aqui, eu acho que seria ótimo. Então, eles podem experimentar o que muitos filhos no Brasil podem experimentar. A gente mora na Carolina do Sul e estamos aqui. Trouxemos dois meninos, um de 10, o Caio, o Arthur de 10 e o Caio de 15, para fazer o camp. É uma iniciativa muito boa porque eu acho que é o primeiro, né? É o primeiro time brasileiro a fazer um camp aqui. Então, é uma experiência muito boa para as crianças. Porque, como tem muitos brasileiros, os filhos já nasceram aqui. E, como você diz, eles são americanos e brasileiros, né? E eles acompanham o pai e a mãe e é assim, vão seguindo. E olha quem entregou as medalhas e os certificados para todos os alunos do camp. Simplesmente ele, Diego Ribas. É um prazer estar aqui. Eu acredito que quando envolve esporte, principalmente para os jovens, né? Garotos e garotas que têm esse sonho de se tornar um jogador de futebol. É sempre muito bom dar essa oportunidade. Um ambiente maravilhoso. A escola Flamengo está fazendo isso muito bem. Tem a interação também com os pais, com a família, que é fundamental. E fazer parte de tudo isso é um prazer. Compartilhar minhas experiências, de alguma forma, agregar na vida deles aí. Com certeza vai ser muito divertido. Internacionalizando aí a marca do Flamengo, que é gigantesco. E eu acredito que isso é muito bom para poder outras pessoas também sentir as emoções que nós sentimos vestindo o manto sagrado. E mais uma vez, através do esporte também, que é muito importante. Então, acho que é uma conexão muito boa. E nós vemos como as pessoas estão empolgadas com esse projeto. E por isso que vai ser, com certeza, muito especial para todos nós. Foi um período de grandes experiências, de trocas e um futuro promissor da internacionalização da marca Flamengo. Flá TV é mais Flamengo para você.